Música Saudações Terracis, tudo bom? Rodrigo Rezende para responder hoje a querida Edilene Rodrigues que pergunta, Rodrigo, o que você acha dos coachings quânticos? Vou responder agora Bom dia, senão eu quero fazer o que eu adverte Essa é a minha opinião se não gostou do contato de coaching Se você é aquele que tem problema na vida você precisa de um coaching quântico Um coaching quântico é aquela pessoa capacitada, especializada em vender o óbvio com palavras difíceis E ele vai tirar o seu dinheiro com alta performance Procure agora um coaching quântico De novo, peraí Atenção 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 Atenção